Olá, você que me acompanha nas redes sociais, às vezes você se pergunta por que o Sul votou em peso no Laércio Bonfim para governador. É simples, eu conheço as dores de quem mora aqui. Essas estradas aqui são exemplo do descaso governamental com quem mora, trabalha e produz nesse estado aqui no sul do estado. Eu sei que o desrespeito é grande em todas as estradas do Maranhão, mas no sul é demais, nós não temos estradas de lugar algum. Mas a esperança permanece viva, Laércio Bonfim continua firme e um dia Deus vai nos honrar e nós vamos resolver os problemas que afligem não só o sul, mas todo o Maranhão. Um grande abraço a todos. Legenda por Sônia Ruberti